Eu era pequeno, eu lembro, minha mãe dizia, estuda, Fabinho, estuda, que você vai conseguir as coisas. Agora, se não estudar, estava certo. Meu pai, a mesma coisa, estude, estude, mas eu, pai, vaquejada, vaquejada, tá de correr vaquejada, tá de correr vaquejada. E aí, deu certo. Agora, tem alguns outros que vão dizer, ah, você não consegue, não. Consegue. Sabe, que eu não sei falar, tá da trica, trica, sei lá, trica, todo dia um vai. Ah, tu é ruim demais, eu vou dizer, ah, você tá correndo errado. É pra encerrar seu caso, pra você não conseguir correr. Mas não desista, não. Então, tem muitos. Não deu certo com aquele, pulo pro outro. Não deu certo com aquele, pulo pro outro. Agora, não desista, não, porque levou dois zeros e o outro falou, não sei o que. O Messi descobriu, o Messi, que ele foi refugado em todos os clubes quando ele era novo. Não tinha tamanho, era franzinho, dizia que não ia conseguir. Todo mundo refugou. E hoje o cara é o quê? O melhor. Do mundo, do planeta. Aí você vai desistir porque o cara falou lá, lá atrás que você não consegue. Ninguém sabe das coisas, não. Quem sabe das coisas, quem é? Deus, por isso que eu tô dizendo, não desista. Que tá aqui a prova. Que vem pedendo, pedendo. Desistir por quê? Uma hora vem, homem. E se o patrão, Fabinho, não aguenta, pulo pra outro. E aquilo não aguenta, pulo pra outro. Vai atrás, peça. Não tem patrão, vai atrás da corrida, peça a senha. Tem que conseguir. Agora, ficar em casa com os braços cruzados dizendo que não consegue, aí já é o fim, homem. É pros fracos. Eu não.